Galera, no vídeo de hoje de Subway Surfers, a gente vai fazer o desafio, o challenge, o, né, o negócio. Em vez de no coin, a gente vai fazer no floor, exatamente, onde a gente não pode encostar no chão, onde o chão é lava, porém da maneira correta, porque da última vez que eu fiz, me falaram de um jeito, acabou sendo que não era daquele jeito e agora eu vou fazer da maneira correta, usando tudo que é possível usar, mas sem encostar nada no chão, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e simbora! Bom, galera, vamos lá então, vamos fazer agora o no floor, né, ou floors lava, ou, né, não pode pisar na lava, tem vários nomes que dão pra isso aí, mas agora da maneira correta, galera, da maneira corretíssima. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a prancha aqui, ó, é essa prancha aqui que é a melhor que tem pra este caso, tá? A gente tem salto duplo e também super velocidade, beleza? Vamos colocar um personagem, que eu tenho na minha principal é essa aqui, então vou jogar com esse daqui, tá? E vamos lá então, consiste em quê? Vamos esperar a gente subir um trem e aí a gente já começa o no floor, porque senão já viu, né? Ih, vai começar aqui, vambora! Não posso encostar no chão e eu tenho que usar das minhas artimanhas pra eu conseguir resolver esse... Já deu ruim, já! Vamos lá, galera, vamos lá! E vou tentar também não pegar as moedas, mas no caso aqui... Ih, eu já subi, né? Bom, não tem problema, não tem problema, não posso subir... Calma, 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 calma... Calma aí que eu tô todo perdido, galera, tô todo perdido. Eu vou tentar fazer no coin enquanto isso, mas a ideia é só não pisar no chão, tá? Não tem problema se eu pegar a moeda. Ó, aqui, vai começar agora. Vambora! Beleza! Não dá pra começar do começo exatamente, porque senão não tem onde subir e se você subir não tem onde continuar em cima, entendeu? Então, aqui a gente tem um negócio. Vou pegar as moedas, porque o desafio não é pra não pegar as moedas. Ó! Encostei no chão, né? Ai, mano! Eu achei que eu não tinha que encostar no chão, mano! Que ódio! Mas foi quase, foi quase, foi quase. Opa, pera aí que contei na hora errada, contei na hora errada. Vamos subir o negócio. Eu sei que subi ali atrás, galera, mas ignora. Ignora, ignora. Vambora! Ó! Agora! Beleza! Eu vou pegar as moedas. Vou fazer as brincadeirinhas aqui do no coin. Mas posso pegar as moedas normalmente, tá? Aqui eu já preciso usar a prancha. Não! Ai, mano. Eu devia ter caído no... No trem que tava passando, cara. Que bobeada, mano. Mas tudo bem, isso aí serve pra gente ir pegando o jeito, galera. Serve pra gente ir pegando o jeito, porque senão... Já viu, eu não vou subir agora. Vou precisar subir agora, não adiantou nada. Adiei ali pra subir dois segundos depois. Vamos na calma. Vamos na calma que dá. Vou pegar as moedas, viu? Beleza. Tomar cuidado do momento que vai acabar... Opa! Ai, mano. Achei que eu ia conseguir subir. Achei que eu ia conseguir subir, mano! Bom, descobri que não dá pra subir, né? Então, não faremos mais aquilo. Porque não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Beleza. Vamos esperar o momento certo aqui pra subir. Vou subir agora, eu acho. Foi. A gente já vai precisar da lancha. Da lancha, hein? Da prancha. Ai, tentei pegar ali o negócio ainda. Da outra vez, galera, eu fiz de uma maneira errada. Eu achava que estar no chão, mas estar em cima da prancha não teria problema. Daí o pessoal falou pra mim que não adianta. Ali, eu não saberia como passar. Na verdade, eu sei sim. Eu que não pensei, porque eu tava falando... Não, tem problema. Tudo serve pra aprendizado, galera. É tudo um aprendizado. A gente vai usar pra aprendizagem. Pra aprendizagem. Vambora. Ih, eu subi já, né? Vamos subir agora. Subi agora. Pronto. Tranquilo. Né? Nunca aconteceu lá aquele negócio. Então, beleza. Estamos tranquilos. Opa. Aqui eu ia precisar. Beleza. E ele fica bugado, né? Ó. Aqui a gente desce aqui. Desce aqui. Beleza. Aqui é só manter. Só manter. Só manter. Beleza. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Olha esse mapa que lindo, galera. Mano. A prancha não voltou. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Eu precisava ter usado a prancha antes, mano. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, é mais difícil do que parece, galera. É mais difícil do que parece, viu? Subi agora. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo subir sem precisar da... Não. Não sei. Eu ia tentar sem precisar da prancha, mas precisou da... Ia precisar da prancha. Não sei porque eu não consegui. Eu consigo passar... Eu consigo fazer aquilo lá quando eu tô mais rápido. Quando eu tô mais devagar, eu não consigo, não. Beleza. Olha, ó. Do nada. Do nada você já precisa da prancha. E dar um rasante com ela. Ai, mano. Que ódio, né? Que ódio. Beleza. Não veio o trem, galera. Não veio o trem, galera. Mano, eu tô ficando triste. Achei que eu ia melhor, viu? Eu achei que eu ia melhor. Calma. Vamos fingir que não subimos ali. Vamos fingir que a gente não subiu ali. Porque, olha, tá difícil, cara. Ó. Por enquanto, eu tô evitando subir. Subi agora. Pronto. Ah, eu usei a... Bom, tudo bem. Eu ia ter que utilizar aqui agora também. Beleza. Parece que eu fiz o pulo errado aqui, viu? Tentei, mano. Eu tentei encostar no chão só na hora que eu fosse pegar ali o pula-pula. Mas daí não deu certo, mano. Ah! Por que tão difícil, galera? Por que tão difícil, mano? Não sei por que tão difícil. Ó, fiz certinho aqui, hein? Fiz certinho. Opa. Aí, beleza. Bom, tô na parte de cima. Pode, né? Pode. Pelas minhas contas, pode. Beleza. Quase pulei na hora errada. Acabou. Mano, que venha. Aí, ó. Meu Deus! Fiz a burla. Ah, moleque. Nada me segura agora. Nada me segura agora. Nada. Eu encostei no chão? Ai, galera. Não sei se eu encostei no chão. Juro pra vocês que eu não sei se eu encostei no chão. Eu vou continuar, galera. Ai, que droga. Agora eu não sei mesmo, gente. Se eu encostei no chão, eu tô igual um bobo aqui. Agora, se eu não encostei, eu tô uma beleza. Nossa, eu não prestei atenção. Ai, galera. Um minuto e trinta. Correndo o risco ainda de não ser um minuto e trinta. Porque provavelmente eu posso ter encostado lá. Eu tentei cair bem na mochila. Daí eu ia sair voando. Ia ser esquema, galera. Bom, deixa nos comentários aí. Pisei ou não pisei, galera? Porque eu só vou saber depois do vídeo postado. Infelizmente. Infelizmente. Só depois do vídeo postado que eu vou saber. Então já... Eita, preula. Então comentem aí pra mim. Vambora, vambora. Questão de a gente subir na hora certa, galera. Agora não, né? Agora não. Vamos esperar no momento agora. Agora. Foi. Mas a gente fez um tempo bom, né? Se aquele tempo valeu... Eu tô achando que não valeu, galera. O que eu fui fazer, galera? Meu Deus. Por que eu não... Não sei o que eu fiz. Tô entrando em desespero já. Não sei o que eu fiz lá. Foi. Vambora. 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 Não sei o que eu fiz aqui, galera. Bravo. Não pisei, né? Não pisei. Oxi. Tomei o tapa da onde, meu Deus? Agora vou precisar usar. Nossa, que certo lá ainda, hein? Beleza. Beleza. Ai, galera. Não deu certo, mano. Não deu certo. Ah, mano. Pô. E tava sendo legal, mano. Tava sendo legal. Fico triste quando as coisas estão indo legal, assim. E aí, do nada, não aparece o trem, sabe? Porque daí não é minha culpa. Calma, não vou subir ainda. Não vou subir ainda. Mas daí eu tô demorando demais agora. Tô subindo agora. Agora. Olha lá. 3, 2, 1. Foi. Beleza. O T-Snow faz as missões, né? Ai, achei que ia alcançar. Parei de brincadeira agora, galera. Parei de brincadeira agora. Agora vai. Agora vai. Na próxima subida aqui, ó. Foi. Vambora. Show de bola. Beleza. Vamos na calma, galera. Vamos na calma. Ó, aqui preciso usar, tá vendo? Beleza. Ali eu tava preocupado, hein? Ali eu tava preocupado. Ah, mano. Por que, galera? Por que, mano? Por que isso acontece? Não tem um lugar pra subir ali, cara. Não tem um lugar. Agora vai. Agora tô jogando sério, seríssimo. Entendeu? Estão apostando em mim. Agora vai. Eu vou até sem ficar fazendo brincadeiras. Ai. Gente, em vez de eu iniciar o cronômetro, eu usei a prancha na hora errada. Legal que durei 3 segundos, né? Eu vou, mano, eu vou começar daqui. Calma, é que eu tenho que ativar o cronômetro e usar a prancha. Vai, na primeira subida aqui, ó. E já vou usar a prancha. Do início, do início. Ó. Deu certo, hein? Deu certo que eu não encostei no chão. Eu não encostei no chão. Não encostei no chão. Vamos bem. Vai, lancha. Nossa, deu muito certo. Não é lancha, é prancha. Por que eu falo lancha? Tentei pegar o pula-pula, galera. Ai, mano. Eu acho que é isso, né? Mano, não... Não passa desse tempo. E se eu passei, nem sei se está valendo. Então, galera, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. Tô até perdido aqui, porque eu tô jogando junto. Agora morri. Falou. Índia점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점 T$k. Obrigado.